Bom, o que que aconteceu? Bom, primeiro esse barulho que vocês estão ouvindo atrás é o pessoal que faz os jardins aqui que estão cortando a grama. Então, essa barulheira aí, mas dá pra gente fazer. Vocês estão vendo que a cor da chapa mudou. Você tem que ligar os dois queimadores, pôr no máximo e deixar por uns 15 minutos mais ou menos, até ela ficar bem quente. E aí você começar o processo de selar, que vocês vão ver o que eu vou fazer. Então, você está vendo que ela vai mudar de cor. Ela começa a ficar toda preta e aí você vai selando. Quando tiver todo selado, ela tiver toda preta, as laterais, tudo inclusive, aí ela está pronta. Então, nós vamos começar o processo de selar agora. Bom, pessoal, vamos continuar. Então, deixa eu abrir aqui o óleo, que eu não abri ainda, está aqui. Vamos começar a usar. Tem que pôr um pouco de óleo. Deixa eu preparar tudo aqui. Que eu vou precisar usar tudo aqui. Vai passando aqui. É um cheiro de peixe. E tem esse óleo aqui. E passa... Eu vou dar ela para proteger, tá? Tem que passar em tudo. Nós temos que deixar até parar de sair fumaça. Vamos para cá. Quando parar de sair, depois que parar de sair fumaça, repete o processo. E vai fazendo isso até ela ficar toda escura. Quanto tempo demora? Não sei, porque é a primeira vez que eu estou fazendo. E aí você vai passando, passando. Ela está escurecendo bem, que vocês devem estar vendo. Dá uma olhada como ela já escureceu bastante. Ela já está escurecendo e continua saindo fumaça. Então, vou continuar fazendo e vocês vão ver o que vai acontecer. Bom pessoal, está aqui, está pronto. Ela ficou... Boa parte ficou escura, que é normal, tá? Que essa é a proteção. Os cantinhos aqui não ficaram. Porque... Onde eu estou aqui, venta muito. Tanto que aqui é chamado a cidade dos venços. Que é Chicago. Então, eu vou até comprar uma proteção lateral. Que tem para justamente ficar do vento. Porque aqui embaixo é que está os queimadores. E o vento entra por aqui. E aí você reduz a temperatura. Mas ela ficou boa. E com o uso ela vai selando mais. Ela está... As laterais estão tudo bem seladas. O que eu falei. Esse selo que a gente põe. Ou essa proteção. Faz com que ela fique tipo tefal, né? Para as coisas não grudarem. E o principal é para proteger de ferrugem. Eu comprei uma capa também. Para colocar nela. Tudo para deixar protegida. E depois eu vou tentar fazer assim que a CNC estiver pronta. Eu vou fazer umas peças para colocar uma tampa. Vocês vão ver que bacana que deve ficar. Eu vi que dá para colocar. E de repente aqui também. Desse lado de cá. Eu vou pôr um fogãozinho. Uma outra peça que eu tenho. Vou substituir isso aqui. Vou ver se é possível fazer. Mas está aí. Vamos ver fim de semana agora. Se o tempo estiver bom. Vou fazer uma carninha. E mostro para vocês. Como é que fica. Ok? Pessoal. Não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho de notificação. Para vocês receberem novos vídeos. Esse vídeo foi só para quebrar o... Como eu falei. Quebrar a rotina. E já que eu não recebi as peças que eu preciso ainda. E estamos de quarentena. Então fazer alguma coisa. Para distrair. É legal a gente ver isso aí. Ok? Pessoal. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo.